Se você, assim como nós, adora animais e gostaria de transformar isso em seu negócio para trabalhar com o que ama, você está no lugar certo! Você sabia que o mercado de banho e tosa tem crescido estrondosamente nos últimos anos? Praticamente todas as casas têm ao menos um bichinho de estimação. Isso tem feito com que donos de animais busquem qualidade e cuidado especializado para seus bichinhos. Nós vamos te ensinar a entrar neste maravilhoso mundo dos pets da forma correta, te mostrando todos os atalhos, detalhes e segredos para você iniciar à frente de seus concorrentes. O Pet Pro Curso Completo de Banho e Tosa é perfeito para você que é iniciante ou já tem seu pet shop e quer agregar mais um serviço extremamente rentável ao seu negócio. Curso Completo em videoaulas totalmente online, com uma equipe extremamente preparada para tirar todas as suas dúvidas sempre que precisar. Veja um pouco do que você vai aprender. Equipamentos, Cosméticos, Adequação do Estabelecimento, Anamnese, Tosa Spitz Alemão, Tosa Higienica Poodle, Tosa Poodle, Banho Micro Spitz Alemão, Tosa na Tesoura Micro Spitz Alemão, Banho Pitbull e muito, muito mais! Além disso, você vai baixar esse lindo certificado direto na sua área restrita do curso. Fazendo sua inscrição agora mesmo, você vai entrar na turma com acesso vitalício. Isso mesmo, seu acesso ao curso é liberado pra sempre e você pode assistir às aulas em seu celular, computador e até mesmo em sua Smart TV. Mas corra, pois a oferta atual é por tempo extremamente limitado e você pode fazer o pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto. Mas atenção, se você fizer o pagamento via cartão de crédito ou PIX, o acesso ao curso é liberado agora mesmo e enviado ao seu e-mail de cadastro. Não perca tempo, venha fazer parte da nossa comunidade de alunas. Te esperamos no curso!